A única coisa que você tem que fazer é se erguer e brilhar como uma vida plena, porque quando você está maravilhosamente bem, você fará o que for necessário. Então ele não vai perguntar como acordar de manhã e me sentir motivado. Você não deve ser uma pessoa motivada. Geralmente alguém... Quando dizemos que alguém está motivado, isso significa que essa pessoa tem uma programação própria? A vida não tem programação. É você que precisa ser uma vida plena? Um gafanhoto está tentando ser um gafanhoto pleno. Uma minhoca está tentando ser uma minhoca plena. Um pássaro está tentando ser um pássaro pleno. Uma árvore está tentando ser uma árvore plena. Um ser humano deve se esforçar para se tornar um ser humano pleno. Isso é tudo o que nos interessa. Mas cada um de nós começa a criar a sua própria programação e fazer todo tipo de coisa. Não, não. Você é somente um pedaço de vida. Não se leve muito a sério, porque antes de você e de mim, um número incontável de pessoas veio e se foi. Sim ou não? Onde elas estão? Todas essas pessoas. Você acha que elas eram todas idiotas? Elas eram todas idiotas e morreram? É isso? Não, elas também eram como você. Talvez também eram oficiais, talvez reis. Eram mais do que você. Todo tipo de coisa. Agora todos são solo superficial. Este também se tornará solo superficial. Apenas por algum tempo, a vida é uma pequena centelha. Quantos anos tem o seu filho, senhor? 25. Então, 27 anos atrás, onde ele estava, senhor? Então, se alguém não está aqui, dizemos que está morto, não é? 27 anos atrás, ele estava morto? Vamos dar 100 anos a ele, senhor. 80 anos mais tarde, ele estará morto novamente? Hum? Sim ou não? Então, 27 anos atrás, quanto tempo fazia que ele estava morto, senhor? Muito tempo. Então, 85 anos depois, ou 80 anos depois, por quanto tempo ele estará morto, senhor? Por muito tempo. Então, todos nós estaremos mortos por muito tempo. Nós estamos vivos apenas por um breve período de tempo, sim? Um período de tempo muito breve. Nós estaremos mortos por muito tempo? Quero que você veja isso por essa perspectiva. Durante quanto tempo você vai estar morto? Você nem consegue imaginar. Então, digamos que por 10 mil anos estaremos mortos, ou por 100 mil anos estaremos mortos, ou por um milhão de anos estaremos mortos, certo? Quanto tempo você está vivo em comparação a isso? É muito, muito breve. O que você chama de vida é uma breve centelha. A única coisa que você precisa fazer é se erguer e brilhar como uma vida plena. Quando algo for necessário para as coisas à nossa volta, faremos aquilo naturalmente, porque quando você está se sentindo maravilhosamente bem, você faz o que for preciso, não é? Quando você estiver infeliz, você estará motivado. Sim. Diga-me, quando você está muito feliz, você já olhou para si mesmo? Quando você está se sentindo feliz e maravilhoso, você está disposto a fazer qualquer coisa por qualquer pessoa? Você se desdobra se for necessário, sim ou não? Quando você está um pouco frustrado, como é difícil? Portanto, não ensine aos seus filhos a se motivarem com algo. Tudo isso é bobagem que vem do Ocidente, todos aqueles livros de autoajuda barata. Motivar-se, ganhar confiança, acreditar em si mesmo. Você acreditou em Deus e destruiu tanto deste mundo. Agora que você acredita em si mesmo, o que você vai fazer? Todo esse lixo está vindo do Ocidente. Você não precisa se motivar. Você só precisa ver se este está vivo da forma mais plena possível. Agora, se estiver totalmente vivo, ele fará tudo o que puder, não é? O que não puder fazer, de qualquer maneira, ele não fará. Se você observar um pássaro de manhã, há pássaros aqui, sabe? De onde o senhor é? Dele? Tamilnado? Chennai? Em Chennai, talvez não haja pássaros, exceto o Kaka. Então, aqui, se você vê um pássaro, senhor, um passarinho, de manhã, ele está fazendo tudo o que pode fazer, não é? Olá? Tudo o que ele pode fazer, ele não poupará nada? Isso é tudo o que você tem que fazer? Tudo o que você pode fazer? O que você não pode fazer? Está perfeitamente ok. Uma minhoca não pode fazer o que um pássaro faz? Um pássaro não pode fazer o que um elefante faz? Um elefante não pode fazer o que nós fazemos? Sim ou não? Mas, devemos fazer o que podemos fazer? O que não podemos fazer, não importa. O que podemos fazer deve acontecer. Para isso, tudo o que é necessário é... Você deve entender. A vida é uma centelha muito breve. É apenas bup, bup, bup. E lá se foi. Sim ou não? Antes que você saiba o que está acontecendo, você terá ido embora. A menos que você seja infeliz. As pessoas infelizes têm uma vida longa. Só elas sentem que a vida é longa. Se você está muito alegre, puff, ela vai embora antes que você saiba o que está acontecendo. Você já notou que em um dia específico, você está muito feliz. 24 horas se passam assim? Um pouco infeliz, 24 horas parecem 10 mil anos. Sim ou não? Portanto, o tempo é uma experiência muito relativa. Mas se você comparar com a quantidade de tempo em que você estará morto, você estará morto por milhões de anos. Você está vivo apenas por alguns, muito pouco. Desta vez, não seja motivado por nada. Tudo o que você precisa fazer é se tornar uma vida plena. Um moço de 24, 25 anos, ele não deveria se tornar um ser humano motivado. Ele deve ser apenas uma explosão de vida. Então ele não perguntará, como acordar de manhã e me sentir motivado? Com o que você está motivado? Com nada. Se você estiver vivo, você vai pular da cama, não é? Mas agora, a forma como comemos, a forma como respiramos, a forma como fazemos as coisas, os intoxicantes e todo o resto, geralmente o corpo quer morrer. Ele não quer estar vivo. Gente, sabe, vem tudo do Ocidente. As pessoas criaram essa moda. Como é mesmo? Graças a Deus é sexta-feira. As estatísticas mostram que 70% dos americanos odeiam seus trabalhos. Não desgostam. Odeiam. Se durante cinco dias você faz algo que odeia, não sei como você aproveita o fim de semana. Tudo o que acontece no fim de semana é que você está exausto. Ou você está bêbado, ou está drogado, ou está consumindo alguma coisa. Ok? Fora isso, nenhuma grande alegria contagiante está acontecendo, certo? Sim ou não? 70% das pessoas odeiam seus empregos. Como você vive assim? Por que diabos você está fazendo algo que você odeia, em primeiro lugar? Se você não gosta de fazer o que está fazendo, você não deveria fazê-lo? Sempre haverá alguém que o fará? Olá? Uma pessoa veio a mim, ele está liderando uma empresa multinacional, um diretor internacional. Ele veio num estado angustiado e Sadguru, eu não aguento mais isso, eles estão me pressionando muito todos os dias, eu não aguento mais isso. Então eu olhei para ele, levantei minhas mãos e disse, que você seja demitido. Sadguru, Sadguru, o que você está dizendo? Eu disse, ei, cara, você está sofrendo tanto. Qual é o sentido? Pelo menos se você for demitido, você pode ir caminhar na praia. Talvez uma outra pessoa faça esse trabalho com um pouco mais de alegria do que você. Você acha que é você quem está girando o planeta ou o quê? Olá? Qual é a dificuldade? Você está girando o planeta? Você está empurrando o planeta ao redor do Sol? Tudo é gratuito, não é? Olá? Tudo é gratuito? Tudo o que você precisa fazer é ser uma vida plena? Não se encha de tantas ideias, filosofias, sistemas de crenças, pensamentos estúpidos e emoções com as quais você fica constipado e se torna menos do que você é. Não, você nunca deve ser menos do que pode ser. Não é? Você não precisa ser tão bom quanto uma outra pessoa e nunca poderá ser, porque todo mundo é diferente. Mas você não deve ser menos do que você pode ser. Então, você não precisa de motivação para isso, você precisa de vitalidade. Aos 25, se você não está super vivo, você precisa de um pouco de ignição. Chennai. Chennai geralmente está viva de manhã bem cedo. Não é como Bangalore. Bangalore acorda às 10 horas. Chennai está viva às 5 horas da manhã, geralmente. Portanto, não motive seus filhos. Não é necessário. Você tem que ver se eles estão alegres e vivos. Dessa maneira, o corpo e a inteligência deles funcionarão da melhor maneira possível. Ah, eles vão só ficar felizes e não vão fazer nada. Me diga, você está disposto a fazer mais quando você está feliz ou você está disposto a fazer mais quando você está infeliz? Quando você está feliz, você está disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária, não é? Você está disposto a abrir mão da sua comida, do seu sono e fazer o que precisa ser feito quando você está muito feliz, não é? Quando você está infeliz, como é difícil fazer com que você faça algo, sim ou não? Então, uma esposa mandou um telegrama para o seu marido, que estava em um treinamento de três meses para se tornar um oficial, sabe? Ela enviou um telegrama. Comece a se preocupar, o resto seguirá em uma carta. Não faça isso consigo mesmo. Aos 25, se você começar a se preocupar, o resto virá a seguir. Se você está se sentindo tenso, ansioso, a sua própria inteligência se voltou contra você, se você entender que toda a experiência humana vem de dentro, por que é que você não se engenha à perfeição? Engenharia interior significa, essencialmente, chegar a um estado onde todas as faculdades de ser humano trabalham para você.